Música Acabei me formando em Direito E nove anos depois de formado em Direito Segui a minha carreira, uma outra carreira Que era de História Natural E o meu objetivo é estudar ecologia Tendo como principal instrumento de trabalho As abelhas indígenas sem ferrão que nós temos aqui As plantas das nossas florestas há muitos milhões de anos Convivem com essas abelhas E as abelhas polinizam E inclusive agora estamos começando aqui no Brasil Um estudo grande sobre polinização Como a agricultura pode se beneficiar Na fertilização das flores Através do trabalho das abelhas A primeira grande conquista nossa Foi uma lei do meio ambiente A lei da Política Nacional do Meio Ambiente Foi aprovada em 1981 E essa lei Ela deu poderes e criou o CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente E é um dos únicos quatro conselhos Que tem poderes e fazer resoluções Para regulamentar as leis ambientais Todas as forças atuantes do país Estão representadas no conselho As forças que podem, digamos assim, ter algo a ver com regulamentos Estão representadas lá E é um conselho muito democrático no seguinte sentido De que qualquer pessoa pode falar Qualquer pessoa do povo que quiser Vai lá Pede licença Se apresenta E a gente deixa falar Nós temos um pouquinho de todo o país lá dentro E isso é muito bom Porque nós procuramos agir na medida possível pelo consenso Nós temos essa possibilidade de regulamentar muito bem A área ambiental tem dado certo Então eu acho que esse é um exemplo também para outros países E é uma coisa bastante importante e interessante